Um dos fenômenos físicos naturais mais interessantes e fascinantes que a gente conhece é, com certeza, o arco-íris. E você deve se lembrar da sua infância a questão, existe um pote de ouro na base do arco-íris? Nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui sobre conceitos físicos associados ao arco-íris. Eu vou começar falando então para vocês sobre o Sol, alguns elementos associados ao Sol. A gente sabe que o Sol é uma fonte de energia e a gente diz na física que o Sol é uma fonte de luz policromática, quer dizer, uma fonte de luz que incorpora vários comprimentos de onda, várias frequências, a gente costuma dizer na física. Numa linguagem mais acessível, nós temos ali na luz do Sol várias cores, tudo bem? E esse é o primeiro ponto, o primeiro ingrediente que a gente tem que ter em mente para entender a física do arco-íris. O segundo elemento é que o arco-íris geralmente aparece ou durante ou após a chuva. Você também pode formar ou criar um arco-íris utilizando uma mangueira. Se você for regar o jardim, você pode ali numa posição muito peculiar do jato d'água, da mangueira, promover um arco-íris. Então a gente percebe que tem algo associado eventualmente à água e à formação do arco-íris. E isso não é por acaso. Essencialmente o que acontece é que quando chove, nós temos em suspensão na atmosfera um número expressivo de gotículas, de partículas de água. E essencialmente nós temos então a incidência da luz solar, policromática, como eu mencionei anteriormente, nessas gotículas de água. Eu vou pegar uma gota d'água para a gente entender de uma maneira geral o que está acontecendo do ponto de vista físico. Se você pega uma gota de água esférica, você tem o raio de luz policromático incidindo. Na interface ar-água vai acontecer o fenômeno da refração. Ali a direção de propagação da luz é alterada. A gente fala na física que é por causa da diferença do índice de refração, nesse caso, entre a água, tem um índice de refração específico, e o arco. E o que ocorre é que quando esse fenômeno acontece, por nós estarmos tratando de uma luz policromática, vai acontecer o fenômeno da dispersão. E o fenômeno da dispersão você já conhece. Se você pegar um prisma e incidir luz branca, você vai perceber que do outro lado do prisma, na outra face do prisma, você vai ter o aparecimento ali do espectro, ou parte do espectro visível, que é análogo ao arco-íris. Tudo bem? Então, dando sequência, a luz refratou na interface ar-água. Temos ali várias frequências envolvidas, porque a luz, como eu disse, é policromática, eu enfatizo isso. E aí nós temos a reflexão na superfície da gota. Ali nós já temos um conjunto de feixes, de raios, de luz, que vão ser refletidos e novamente sofrerão uma refração quando saírem da gota e passarem para o ar. Isso é essencialmente o que está acontecendo aqui para uma gota. Essencialmente nós temos aqui, essa é a palavra-chave, nós temos o fenômeno da dispersão. É o que eu mencionei anteriormente, que acontece no prisma e na primeira interface aqui entre o ar e a água. Agora, mas como acontece isso do ponto de vista macroscópico? A gente imagina então que nós temos uma parede de gotas d'água e esse fenômeno acontece em todas elas. E para entender agora do ponto de vista macroscópico, a gente precisa fazer uma construção chamada construção de Descartes. De tal forma que nós temos que estar num ângulo de 42 graus entre os feixes refletidos dessa ordem de 42 graus. Para que a gente consiga observar o arco-íris. E é exatamente isso que faz o arco aparecer, ou que nos dá a perspectiva de um arco. Esse é o fenômeno físico então envolvido, o conjunto de fenômenos físicos envolvidos na física do arco-íris. Mas o arco-íris ele tem sido objeto de discussão, de manifestação de diversas formas. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Se você pegar, atualmente nós temos movimentos que levantam a bandeira da diversidade, são super louváveis, a gente respeita amplamente. Eles utilizam a bandeira do arco-íris. O Tom Jobim não falou exatamente do arco-íris na música Luisa, mas ele fala ali do fenômeno da dispersão da luz no diamante, na referida canção. E se nós pegarmos as escrituras, a gente vai ter ali o pacto de Deus com Noé, de que não haveria mais dilúvio para a humanidade. E ele sela esse pacto estabelecendo como tal o arco-íris. Então esses são alguns elementos para a reflexão de vocês aqui associados ao arco-íris. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, divulgue o canal e assim a gente continua fazendo a ciência brasileira crescer cada vez mais. E aí E aí E aí